A estrela Amy Winehouse, segundo os críticos, ela tem talento de sobra para deixar de ser coadjuvante. Com topete de responsa e figurino lembrando dos anos 50, Janelle Monnet veio mostrar ao Brasil quem está indicado ao Grammy, um dos principais prêmios da música. Esse show performático quer ser muito mais do que um aperitivo para os shows da Amy Winehouse no Brasil. Janelle Monnet quer se mostrar como uma marxista inovadora e transformou o sonho que tinha desde criança em algo muito maior. Desde os 10 anos ela queria ser artista da Broadway, agora transforma o palco em seus teatros itinerantes. O espetáculo conta uma história que se passa em 2719, Janelle interpreta um androide procurado pelas autoridades. O crime, de sentimento humano. É uma mensagem simples, de verdade, amor, diz a cantora americana. Janelle diz que faz músicas para levar o público a uma jornada emocional. E quando perguntada sobre o que ela e Amy Winehouse tem em comum, nós duas amamos a música. Nós duas amamos a música. Se em poucos meses ela se tornou conhecida, em 2011 pode ser o ano de Janelle Monnet. O que ela promete? Muitas surpresas. O que ela não acabou de aprender? E aí E aí E aí E aí E aí E aí o seu nome da Globo